É só a chuva apertar um pouco que a situação da rua Padrantão aqui na Vila São José fica desse jeito. Os moradores ilhados, a situação aqui é bem crítica. Muitos problemas já foram registrados. E aí os moradores ficam com medo. Caso a chuva aperte ainda mais, a água corre o risco de entrar nas casas. Eu vou conversar aqui com o Austin que já presenciou várias situações complicadas por aqui. É verdade. Há três anos atrás deu um enchente aqui, a água subiu quase dois metros de altura. E agora se a chuva continuar de encheio, vai subir de novo. O Divino trabalha aqui nessa oficina de lanternagem. Na época de chuva, os clientes somem. Somem. Inclusive não tem nem carro aqui porque é perigoso. Deixar carro aqui é perco total. Logo aqui atrás passa um córrego e é justamente o córrego que transborda quando chove forte e acaba alagando várias casas aqui do setor. E olha, tem muita água descendo pra lá. Até água vindo de um bueiro que tá transbordando. E isso preocupa ainda mais os moradores. Agora a gente tá subindo esse barranco aqui que na verdade ele funciona como um dique que protege todas essas casas aqui da região de Baixada. A preocupação aqui é enorme, né? Que a prefeitura não faz a obrigação dela. O que que é a obrigação dela? Vim reforçar os diques. Olha ali, aquele dique ali, olha aquele lugar ali, a menos de dez metros ali, já comeu mais de quatro metros pra dentro do dique. Aquele dique tá fininho. Se aquele dique chegar a arrebentar, vai inundar tudo aqui a região de novo. Esse espaço que a gente tá mostrando aqui, era o dique. Ele ficava quatro metros ainda pra frente. Só que com o tempo ele está sendo danificado. É, tá sendo danificado que todo ano, na época da seca, quando o coelho tá menos água, é pro prefeito mandar as máquinas pra reforçar o dique, pôr pedra, pôr terra, reforçar o dique. O que que acontece? Esse dique aqui era uns oito metros de largura. O que que ele tem agora? Ele não tem mais de dois metros de largura. O que que acontece? Se a água vir forte e arrebentar como vai arrebentar aqui, nós de novo vamos levar outro pro juízo. E olha só, onde o dique já acaba. Ele hoje está aí com cerca de três metros nesse trecho aqui onde nós estamos. E se acontecer de um rompimento desse dique, toda essa região aqui vai ficar debaixo d'água. O que que ele tem mais de um rompimento desse dique é um rompimento desse dique é um rompimento desse dique é um rompimento desse dique. O que que ele tem mais de um rompimento desse dique é um rompimento desse dique é um rompimento desse dique é um rompimento desse dique.